A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Naman? Eu estou com lepra. Naman? Senhor? Algo para o senhor beber. Naman, precisa beber alguma coisa? Eu estou morrendo. Não consegue ver. Agora saia. Senhora, posso falar? Sim. Se ele for a Samaria, ele será curado. Há um profeta em Israel, um homem de Deus. Ele está aí fora esperando, mestre. É o capitão do exército sírio. Diga a ele para ir até o rio Jordão e se lavar sete vezes. E ficará purificado. Mas, senhor, o rio Jordão não passa de lama? O mestre ordenou que vá ao rio Jordão e lave-se sete vezes e ficará curado. Ele está tentando me fazer de tolo. Eu pensei que ele se covaria e demonstraria respeito e faria um grande milagre. Mas não. Ele me diz para me banhar num rio horroroso, cheio de lama e sujeira. Eu prefiro morrer a sofrer tal humilhação. Namã, senhor? Posso falar como quiser. Se Eliseu tivesse pedido que fizesse algo grandioso, qualquer coisa, teria feito. Mas, ao invés, pediu que fizesse uma coisa simples. Uma coisa simples é simples de fazer. Então, por que não fazer? Oh! Oh! Só mais uma vez, senhor. É tudo seu. Não posso aceitar. Mas deve. Eu trouxe para pagar o homem que salvou a minha vida, a minha saúde. Eu agradeço. Os milagres do senhor são pagos apenas com a fé. Agora eu sei que existe apenas um Deus. Eu acredito em Deus. Eu espero que esteja tudo bem. Está tudo bem. O meu mestre pede desculpas, só que ele mudou de ideia sobre o dinheiro. Quanto você quer? Diasi, onde esteve? Ah, Diasi. Quantas vezes eu ensinei a ser humilde. Ah, mas eu... Aceitou riquezas em troca da obra de Deus. Por isso, você herdará a lepra de Namã para sempre. Não! 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 O que é isso? 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 O que é isso?